Guerreiros em Debate É muito time Ultimamente tem vindo jogadores muito experientes Como o Fábio Que na coletiva de Segunda ou terça-feira, não me lembro Assumiu toda a culpa pela derrota Contra a Chapecoense E vindo de um cara foda Como o Fábio, um cara ídolo Que é o Fábio dentro do Cruzeiro Fica muito difícil cobrar Mais coisas Principalmente porque ele Ele colocou nas costas dele A derrota Já veio o Fred, já veio o Léo, já veio o Egídio Os caras cascudos Veio o Robinho, o Marquinhos Gabriel e o Lucas Romero, esses últimos Três que estão vivendo um bom momento Então acaba que cobrar deles Alguma coisa, desculpa aí que é o bichinho Cobrar deles alguma Coisa, acaba que fica mais difícil Aqui atrás é um dos refeitórios Galera tá batendo Um papo lá Pensei em chegar lá pra dar um alô Pro jogadores Pra eles dar uma palavra aqui pra você Mas a assessoria do clube não deixou A comunicação fica de olho na gente, ó Eles ficam ali, ó Aí qualquer pulão que a gente dá pros lados de cá Os caras já gritam Pode não, pode não Mas todo mundo muito gente boa Aproveitar pra agradecer novamente aqui O Bruno, o Ângel, o Alisson São todo mundo da comunicação do Cruzeiro Os caras são fodas, os caras ajudam a gente pra caramba Pelo menos todo mundo do Guerreiros do Gramado Sempre eles colaboraram Muitos prestativos Enfim, pra gente falar agora Sobre o jogo do Cruzeiro contra o São Paulo A gente não pode pensar em outro resultado A não ser a vitória Porque a zica é grande O Cruzeiro não consegue ganhar do São Paulo Somam um aproveitamento ridículo Em Campeonato Brasileiro Chega a ser um aproveitamento pior de time do interior Contra time da capital no Campeonato Mineiro Então... O Cruzeiro vai ter que lidar com isso Mas a pressão do adversário Que também foi eliminado de uma Copa do Brasil ontem Também tá mal das pernas Então vai ser um jogo muito duro E o Cruzeiro Pra poder chegar tranquilo Pro jogo de quarta-feira Afinal, a Copa do Brasil Ó, já tá batendo na porta E daqui a 5, 6 dias Vamos ter outra decisão O Cruzeiro precisa ganhar Precisa chegar bem E... E é isso A gente espera muito Que saia um resultado positivo E que o Cruzeiro vá Pra essa parada da Copa América Fora da zona de rebaixamento Porque se a crise Fora das quatro linhas Está pesada O que a gente pode consertar mais fácil Que é dentro do campo A gente vai conseguir Isso aí, Nação Azul Um abraço Valeu pra vocês! Tudo que você precisa Para ficar bem informado sobre o Cruzeiro Os melhores momentos As contratações Os gols As últimas notícias Tudo aqui Segunda-feira 19h Ao vivo No Guerreiros em Debate Tchau 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 Tchau